Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem aí com vocês? É o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando um problema que acontece em impressora de ela imprimir falhando, imprimir com cor fraca, tá vendo essa aqui falhando, essas listras e tal Olha essa outra aqui como é que saiu, você percebe que a cor vermelha não está sendo injetada corretamente apesar do tanque aqui ter tinta e tudo mais, o que provoca isso? O que provoca isso é um ressecamento ali no bico de injeção e do cabeçote, olha a diferença e aí acaba meio que entupindo, entupindo ali o cabeçote, faz com que a impressão saia falhada, saia feia desse jeito Então vou fazer aqui na prática, mostrar para vocês como que dá para resolver isso Lembrando, modelo G, Canon G3111 especificamente, que é esse aqui meu, deixa eu aproximar aqui Pronto, aqui ó, o visor E para começar, eu vou apertar esse botão aqui, tá vendo, onde tem o alicatinho e uma chave de fenda desenhada E aí esse ícone vai aparecer aqui no visor, o mesmo desenho do botão aparece aqui E aqui já tem o número 1 Se eu apertar, agora, iniciar, tanto faz aqui no negro preto ou no color colorido Ambos são o botão iniciar Se eu apertar Vai acontecer isso aqui Tá vendo? Ó, sai uma página de teste E justamente onde era para ter o vermelho aqui, não tem Por isso que está saindo daquele jeito falhado Daquela maneira feia Vou pôr aqui de volta, para a gente usar a mesma folha para fazer o próximo teste E depois, essa coisa ali de volta Tá vendo? Por isso que ela sai assim, ó Então Quando você aperta O botãozinho aqui, ferramenta E o número 1 está aqui marcado E você aperta iniciar É uma página de teste que ela solta Correto? Então vamos lá, novamente Vou apertar o botão ferramenta de novo Vou aqui no botão mais E vou selecionar Até chegar no número 3 E vou apertar iniciar Apertou iniciar E ela vai começar a fazer esse barulhinho Tá vendo? Fica esse Aqui no visor Fica girando aqui Querendo dizer que o comando está em processamento Enquanto eu estiver girando aqui Fazendo barulho Piscando aqui a luzinha É porque a impressora está fazendo o trabalho dela de limpeza Esse número 3 É o método leve Tem o número 10 também Que é o método mais pesado Mas aí já é para algo bem mais grave Entendeu? Eu vou dar uma pausa aqui No vídeo E aí é hora que ela terminar o processo É... Eu volto aí para mostrar para vocês Pronto Terminou o processo Levou mais ou menos aí Dois minutos Dois minutos e meio Até parar de piscar a luzinha ali E aqui Voltar o número 1 Aparecer Na tela Some Aqui o ícone de ferramentinha Some Volta a aparecer o número 1 E tudo mais Agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer novamente Espera aí que ela ainda Já está reiniciando Espera ela reiniciar Para fazer a página teste novamente Pronto Vamos lá Ferramenta Número 1 Já está aqui Iniciando Pronto Veja só Saiu aqui A tinta vermelha Novamente Olha como estava antes Olha como ficou depois Até as outras cores Ficaram mais Mais reforçadas Não sei se Pelo vídeo Dá para perceber Mas aqui olhando pessoalmente Você percebe que as outras cores Também deu uma boa melhorada Então é isso Faz esse processo aí Se você tiver com problema De impressão De falha De cor fraca Que vai resolver É... Se talvez ainda ficar Um falhadinho em alguma coisa Tenta de novo Faz mais uma vez Nesse método leve E se o problema for muito grave Você pode fazer o mesmo processo aqui Apertando a ferramentinha Apertando mais até o 10 Que daí já é uma limpeza profunda Demora aí um pouco mais Daquele tempo Aquele barulho e tal A luz piscando Mas com certeza vai resolver O seu problema aí Feito? Então é isso pessoal Está mostrado aí Impressora Canon Tanque de tinta Modelo G3111 Que é essa minha Mas serve para o G3110 Eu não sei se tem outro modelo Outra numeração aqui Mas tendo o visor A tecla ferramenta E os botões aqui Que eu mostrei O processo é E sendo Canon O processo é o mesmo Aquela sem visor Dá para fazer também Mas aí é um outro É um outro esqueminha aí Está certo meus queridos? Então é isso aí Olha que maravilha Problema resolvido hein? É isso aí Até o próximo vídeo pessoal Fiquem com Deus Fiquem com Deus